Amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Gente, eu estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem. Agora mesmo estou aí na cidade, vou pagar papel de luz e comprar algumas coisinhas que estão faltando. Comprar também um creme de preço cabelo, porque meu cabelo está muito, muito feio. E vou ver se eu acho um creme muito bom. Gente, meu rosto está gordinho. Parece que eu engordei uma engordadinha boa, viu? Estou bem gordinha. Gente, eu também comprei uma saia. A semana passada eu comprei uma saia e eu estou me sentindo meio estranha nela. Estou me achando muito. Não é meia, não. É muito estranha. Amores, cheguei agora da cidade. Está com mais ou menos uns 20 minutos que eu cheguei da cidade. E está muito quente, gente, aqui. Muito quente no Pernambuco. Muito, muito mesmo. E vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei. E, gente, eu fui para a cidade mais pagar papel de água, luz. Essas coisas assim que a gente paga, assim... E se a gente não pagar, cortam. Que é água, luz e essas coisas. Então, gente, vou mostrar para vocês, tá bom? O que eu comprei. E também, gente, eu ia comprar... Eu fui muito com vontade de comprar meu creme de cabelo. Um creme de hidratação bem bom mesmo. Mas... Findei, gente, não comprando. Porque eu olhava, assim... Não é tanto creme que a gente olha, olha, olha e fica... Sabe? Daquele jeito. Eu findei não comprando. Porque eu fiquei com medo de dar muito... De comprar um creme caro demais. E meu cabelo não se dá. Comprei um mês passado. Meu cabelo ficou uma vassoura. Ficou... Ficou muito, muito feio o meu cabelo. Mas, sem nada, não. Depois eu compro esse creme. Eu vou ter um ali de hidratação que eu usei aí. Que era melhor do que esse que eu comprei no mês passado. Aí eu vou continuar usando ele até o mês que vem. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu comprei, gente, uma margarininha. Que a gente estava muito precisando. Comprei essa cartelinha de ovos. Com 15 ovos. Dois quilos de açúcar. E comprei esse pacote de biscoito aqui. Comprei esse que a Gabriela queria muito comer. Quando eu cheguei, que ela olhou e... Mamãe, não acredito. Mamãe comprou meu biscoito. Aí comprei. Porque a Gabriela ama esse biscoitinho aqui. E também já comprei... Esse pacote de ameduin com chocolate. Para eles comerem. Ver se é bom, né? Foi bom, a gente continuou comprando. E também comprei esses três ameduinhinhas aqui para mim. Porque eu sou a louca do ameduinhinha. Amo ameduinhinha. Amo ameduinhinha e coco. São duas coisas que eu gosto. E também comprei esse álcool em gel. Com essa louca aí do coronavírus, gente. A gente fica aí toda doida, né? Eu mesmo estou morrendo de medo desse tal de coronavírus. Vim para perto da gente. Aí já comprei. Aí vou esterizar uns bridinhos. Uns bridinhos pequenininhos que eu tenho aqui. Aí vou colocar em três bridinhos pequenos. Para meus filhos levarem para a escola. Botar na mochila e levar para a escola. Pelos tecílios que eu comprei de casa, sabe? Que eu estava muito, muito precisando. E eu deixava de fazer as coisas. Porque não tinha esses pequenos tecílios aqui. Uma delas é essa peneira aqui que eu comprei. Ela é maiorzinha do que as que eu tenho aqui. E eu acho que vai dar. Essa daqui vai ser para peneirar goma. Porque eu compro goma fresca. Aí ela tem que peneirar. Aí comprei ela para me ajudar. Eu amo tapioca, mas sem... Sai do claro, Gabriela. Mas sem peneira fica até difícil. E também comprei, gente, esse raladorzinho aqui. Esse raladorzinho aqui para me ralar cenoura. Repolho, essas coisas. E até coco também. E também comprei essa colherzinha aqui. Ela é de mexer suco. Estava muito precisando. Porque com colher não dá. E também comprei essa espátulazinha aqui. Também eu precisava muito. Porque minha frigideirinha é antiderente. Aí não pode usar colher de ferro, né? De alumínio. Então eu comprei essa de silicone. E também, gente, comprei... Isso daqui também eu estava muito precisando. Aí comprei dois conjuntinhos aqui de faca de mesa. Mês que vem, gente. Se Deus quiser, vou comprar os gafos. Porque chega uma visita na casa da gente. A gente dá aqueles gafos feios, sabe? E aí estou com muita vergonha, gente. Aí eu vou comprar e vou guardar. Só para uma hora chegar a visita. E eu dar... Servir alguma coisa com os gafos mais bonitos, né? Aí vou com faca e gafos. Talheres. Aí foi essa, gente. Cada peça dessa que eu comprei foi R$3,50. Cada peça. E também, gente, o que eu comprei... Sim, também comprei esse frango aqui. Muito grande. Frangão enorme. R$20,00 de frango aqui. E também, gente, uma coisa que eu estava muito pesquisando na internet. Fiquei comprando. Que eu estava com muita vontade de comprar. Como eu já passei dos 30 anos... Passei. Eu estou com 37 anos. E eu me preocupo muito, gente, com minha saúde, sabe? Aí comprei cápsula de colágeno. Porque diz que é muito bom. Pesquisa na internet. Diz que é muito, muito bom. E aqui tem vitamina C, antioxidante, cálcio. 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 Diz que é cálcio. Diz que é muito bom, gente, para nós, mulheres, né? Então, eu vou passar a tomar agora. 60 cápsulas. Dá para, o quê? Dois meses. Aí vou sempre estar tomando. E também para aparecer mais... Né? Ter uma pele mais bonita. Unhas, cabelo. Meu cabelo está muito fraco, gente. Caindo bastante. Então, eu vou passar a usar. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas que eu fiz. E também... É... É o quê? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo é curtinho. Não é muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau.